O que imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer, uma trans apenas Tudo que você me falou, dói no meu coração Loucura cheia de sedução, mudou a minha vida Dá pra esquecer a emoção que eu senti por você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que São Paulo me quiser Obrigado! Eu vou Muito obrigado! Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Da pra esquecer a emoção que eu senti por você Mundo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Chão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Olha Valeu São Paulo Carinho por sonho Marinho por sonho